Voltamos com o meu jogador aqui no Fio 23. Meu não, né? Nosso, família. Nosso jogador. Se liga, seis pontinhos de habilidade já pra distribuir aqui no início. Vambora, cara. Eu tô pensando em botar mais em físico, né? Acho que eu falei pra vocês na última vez. Então, vamos focar aqui, ó. Isso aqui seria bom. Tá vendo? A gente vai ganhar impulsão, combatividade, força, muita coisa a gente vai ganhar aqui. Então, vamos botar até aqui. Ainda sobrariam dois pontinhos. Eu poderia upar mais uma vez esse daqui e ganharia mais impulsão ainda. Ou eu vou pra esse lado aqui da força. Deixa eu ver aqui o outro lado. No caso aqui é fôlego, né? Também seria interessante ganhar reação, combatividade, fôlego. Vamos aqui, ó. Vamos pro lado do pulmãozinho. Então, a gente vai ter bastante fôlego. Importante ali pra um jogador de ponta que corre o tempo todo, vai e volta. E nesse modo carreira a gente tem que cobrir o nosso lateral o tempo todo. Quem tá acompanhando tá sabendo. Bom, outra parada, né? A gente tá com setenta e quantos? Deixa eu ver, ó, setenta e... Setenta e seis. Tamo evoluindo devagarinho. Destaque do time. Não tem jeito, né? Nosso time tá na décima posição. Tá difícil chegar lá no top seis. E esse episódio a gente tem treino, né? Não abriu a sessão ainda, mas quando abrir a sessão a gente vai com tudo aqui fazer novos treinos. Eu acho que a gente vai pro jogo contra o Reading Football Club. Beleza, eles têm 19 pontos, 10 pontos atrás da gente. Só pra checar aqui, ó. Não dá pra fazer treino ainda. E vamos lá, rapaziada. Vamos em busca aqui. Sempre o do melhor. A gente tá na reserva. Entramos ali aos cinquenta e seis. E vamos tentar aí mudar esse jogo, tá? Um a um. Uma vitória pra gente seria incrível. Vamos ver se muda algo na partida. Já tô aqui, mano. Fazer o passo aqui, né? Tô jogando... Nem vi a posição que eu tô, mano. Que eu entrei. Mas olha o time vindo aí. Ah, passa ali todo ruim, né, mano? Passa todo ruim. Eles vão chegando. O time tem que chegar junto, pô. Tamo ajudando aqui na marcação. Olha só, mano. O mais ofensivo é aquele cara que tá na frente da área ali, ó. Só pra vocês verem como o nosso time tá fechado. Mano, tem que chegar junto, pô. Vocês tão de brincadeira? Não vai dar pra correr aqui, não. Tem que voltar essa bola. Tá complicado. Tava fechado. Vamos pra cima, time. Vamos tentar uma arrancada. Agora. Simando o Lucas. Bota na frente. Ganhou na velocidade. Vamos bater cruzado. O chute! A jogada foi boa. A jogada foi linda, mano. Uma arrancada ali pra deixar todo mundo na saudade. Escanteio. Olha o cruzamento lá atrás. Tirou o Holmes. Tenta afastar o cruzamento. A bola ainda tá viva. Cruzamento. A gente vai tentar a cabeçada. Não valeu, não valeu. Tá impedido. Tá impedido. Nosso calvo favorito fez o gol, mas tá impedido, mano. Nossa, tava muito impedido. Eu tentei voltar, mas olha só. Tava muito longe ali, mano. Tava bem impedido. Pior que minha nota tá baixa, né? 5.8. Por causa desse impedimento. Eu dei um bote errado e também perdi nota. Tentando dar aquela força. Opa! Até isso acontece, mano. Caindo de madura aqui. Ai não, meu jogador. Bora, tentar o contra-ataque. Saímos bem aqui do primeiro. Pô, tô sozinho. Ó, vou levando. Arrancada de novo. A gente ganha. Vamos tentar o chute cruzado. Cruzado não é possível, mano. A gente entrou num vigor impressionante. Agora, essa bola não quer entrar, pô. Cruzamento, vou tirar aqui, ó. Boa. De novo, tô com opção de passe. Mano, se deixar aqui, a gente vai ganhar todas na velocidade. A gente tem uma arrancada sensacional. Olha isso. A gente sobra nessa Série B. O problema é fazer o gol. Ah, agora eu perdi. Falei demais. Bom tapa lá na esquerda. O Manning vai chegando na área. Pode cruzar. Tocou atrás. A bola vai ficar com o Manning de novo. Tentou o cruzamento. Mano, a gente tenta um espaço aqui. Não vai dar pra chutar, mano. Deixa eu abrir lá de novo. Cruzamento, vamos brigar na cabeça. Tira ali o zagueirão. A bola tá viva. Tira de novo. Vai terminar empatado esse jogo, né? Só faltava a gente tomar nesse finalzinho. Olha a batida. Fischer, encaixa essa bola, mano. A bola tá pegando fogo, é? Escanteio. Fischer. Meu Deus do céu. Mais um empate. O Swain City não consegue se firmar na temporada, rapaziada. Bom, e com esse empate, né? A gente vai perder moral com o treinador. E a gente não consegue sair desse meio da tabela maldito. A gente fica preso ali na décima posição, décima segunda, décima primeira. Não tem jeito, mano. Bom, vamos lá. Três treinos novos hoje. Ó, condução, só pra você ter uma ideia, mano, só falta um. Finalização, tem bastante ainda aqui pra gente fazer. E agora vamos botar aqui um cruzamento também pra gente melhorar nosso cruzamento, já que a gente joga na ponta. Bora, ó. O que eu tenho que fazer aqui, mano? Ah, viajei aqui, peraí. Eu acho que é só... Ah, tá. Pode crer. Pode crer. Pega aqui. Tem que driblar ele, é isso? Ou não, é só chegar aqui. Ah, beleza. Não precisa driblar ninguém, não. É só escapar dos caras, pô. É só escapar dos caras e pegar o negocinho aqui. Cadê lá, ó? Sai fora, pô. Sai. Tá lá, beleza. Ficou dentro do círculo. A gente já conseguiu incrível. Agora. Já fechou espetacular. Vai acabar o tempo, a gente conseguiu aqui nota máxima. Que é show de bola. Dia de treinar super chute. Começamos bem, hein? Eu acho que eu não fiz nenhum gol de super chute ainda na série. Acho que não, né, mano? Bom, a gente mal fez gol. Essa é a verdade. Aí em cima do goleiro não rola. Tá aí, goleiro. Devolve a bola. Solta o pé, vai. Nossa senhora. Vai ter que acertar os alvos. Isso. Caramba, mano. Que paulada. Boa. Mais um, a gente mata. Ah, meu goleiro vai quebrar a gente. Não, goleiro. Não bota goleiro aí, mano. Ah, não, velho. Conseguimos quase nota máxima. Eu vou tentar de novo, vai. Manos, acreditem que eu repeti várias vezes. Eu piorei de vez melhorar? Pois é. Depois eu vou ter que fazer isso aqui de novo. Escanteiozinho, hein? Vamos lá. Bola lá atrás. Aí, ó. Boa. De novo. Tá tranquilo, hein? Tá tranquilo. Faz o gol, hein? Ah, não perde não, pô. Vou mandar aqui, ó. Rasteirinha. Tá pontuando bem. Apesar dos caras estarem perdendo o gol, a gente tá pontuando bem. Bolão. Já fechou espetacular. Ô, louco. Meteram até uma barreira aqui. Nossa senhora. Ó o cruzamento do calvo, maluco. Agora foi bom. Ô, louco. Golaço, golaço. Mano, eu não acredito que eu piorei no super chute. Eu tinha quase conseguido nota A. Eu fui lá e não consegui sair da F. Enfim. Ganhamos nível. Três pontos de habilidade. E desbloqueamos o ataque aéreo. Interessante. Olhando o calendário, família. Se liga, ó. Vários jogos pela liga, né? Tudo seguido, né? A gente tá ansioso pra chegar em janeiro e ter a janela de transferência aberta. Vamos ver se a gente consegue zarpar do nosso time que não tá legal. Enquanto isso, a gente tem muito trabalho pra fazer. Treinar e jogar pra melhorar cada vez mais. Inclusive, tem uma atividade aqui, ó. Leia um livro de uma lenda do clube. Beleza. Ganhamos pontinho aí. E também... Opa, Natal. Natal. Tem Natal aqui. Calma, calma. O que rola aqui no Natal, mano? Festa beneficente de Natal. Interessante. Compre presente de Natal e leilão beneficente. Você dá o maior lance em algumas relíquias esportivas em um leilão no jantar beneficente de Natal do clube. Interessante, cara. Todos são boas, né? Todos são boas. Mas essa aqui tem que ter uma verba de 50k. Eu não tenho. A festa é beneficente. Então, vamos comprar alguma coisa aí. Fazer um leilão aqui. No caso, a gente compra. Mas não dá. Ah, tem que esperar 14 dias. Tinha esquecido de ler isso. Beleza. Olha lá que artilharia, mano. Se liga. O PUC tem 15 gols. O que é isso? Os caras estão marcando gol pra caramba. A gente nem aparece aqui, né? A gente nem aparece aqui. Pelo menos eu estou vendo a gente aqui não, cara. A gente não tem tudo isso de gol, mas os caras estão marcando muito gol, velho. O que é isso? É muita coisa. 15 gols aqui em 19 partidas na Série B. O que está voando, né? E detalhe. Os dois do North City ali na artilharia, brigando pela artilharia. Vamos para o jogo contra o Luton Town. Deixa eu ver aqui que posição eles estão. Ah, estão coladinho da gente, hein? Estão coladinho da gente. Um pouquinho atrás ali, ó. São poucos pontos de diferença. A gente vai jogar de titular. Voltamos a ser titular e vamos ver se conseguimos vencer. Vamos lá, família. Começando a partida, a gente sempre começa animado, né? Aí o nosso time vai lá e dá aquela quebrada da nossa felicidade. Olha os caras bem recuadinhos aqui, ó. Vamos para cima dele. Já tentei, né? O Bri me quebrou ali. Foi bem na marcação. Bola para a gente. Tocar aqui, ó. Toquei bem, toquei bem. Manning. Não consegui me apresentar. O cara me segurou, mano. Sem zoeira. Simana o Manning. Devolveu atrás. Vamos tentar ir para o meio para tentar o chute. Olha o Lucas abatida. Boa. Não seja fominha o quê? Ninguém faz nada no time, mano. Boa bola. Boa bola. Boa bola acabadinha. Chega cabeceando para o gol, filhão. De novo, a gente... De novo, boa bola. Três dedo. Pirou e vai tentar. A zaga dele está bem posicionada, né? Já deu para ver. E o nosso jogador sentindo ali parado. Vocês viram, mano? O cara parou e não quis jogar bola. No meio campo ali. Toma fim de jogo. Escapou bem. Driblou bem. Simanda. De novo. Fazer o passe para trás. A batida. Gol. Linda a jogada. Individual. A gente veio lá do meio campo correndo, driblando. E a gente deu um passe bonitinho. Olha a bola voando lá. Olha como a gente consegue escapar na jogada característica de linha de fundo. E aí faz, Pirouê. Faz e me abraça. Joel Pirouê marca o nono gol dele. 1 a 0. Suen City. Vamos lá. Segura. Esperar o menino passar. Boa bola para ele. Devolve, devolve. Traz para o meio. Boa jogada. Escapamos primeiro. Olha o chute. Eles estão bem fechados, né, mano? A gente está tentando fazer essa jogada. É uma jogada que tem potencial, né? Se a gente acerta um chute, é perigoso demais. O problema é que sempre tem um milhão de jogadores na frente. Vambora. Já toquei aqui no Mane. A bola vem lá atrás. O time começa de novo. Estou abertão aqui, velho. Isso. E aí, bom passe. Atacante já tentou virar ali e fez mais difícil, né? Foi onde estava marcado. Lá vem eles. Boa. Boa. Agora o contra-ataque, hein? Linda jogada do Piruê. Vai, domina. Botou na frente. Não consegui pegar o ângulo. Traz para o meio. Vai de esquerda. Bateu. Pegou o goleiro. A jogada foi linda. A jogada foi linda. Esse canteio. Vamos ver o que vai rolar. Cruzamento no primeiro pau. Tentar o chute fora da área. Tocou lá. Ah, não. Passa na fogueira. Deu ruim. Ih, vai Fischer. Boa. Que isso, mano? Vai empatar. Atenção. Gol. Para empatar no finalzinho. Esse é o tal do futebol. Eu não sei o que falar, mano. Olha esse gol mais bizarro que eu já vi na história do FIFA. O gol mais bizarro que eu já vi jogando, assim, na minha frente. Mano, que coisa ridícula. Era para o meu time tomar o gol de empate? Eu acho que era, mano. Estava programado. Olha isso, mano. O goleiro saiu. Simplesmente a bola explodiu no peito do nosso zagueiro. A bola foi exatamente onde estava o jogador do time deles. Olha lá, olha lá. Exatamente onde estava o jogador do time deles. O cara divide com a trave ali e faz o gol. Qual a chance do goleiro acertar no peito do jogador? Qual a chance da bola explodir e ir exatamente onde está o atacante do time dos caras? Programação para a gente tomar gol, mano. Não tem outra explicação, velho. Olha isso, mano. Que coisa, mano. A bola não foi nem tão forte para explodir no peito do jogador e voltar lá atrás. Inacreditável, mano. Inacreditava feliz com a vitória, mano. Eu estava feliz com a vitória, mano. Olha isso, mano. Olha isso, cara. Sem comentários, família. Sem comentários. Bom, perdemos moral. O time perdeu o jogo praticamente com esse empate aí ridículo. Olha a imagem, mano. Olha essa imagem aqui, cara. O lance mais bugado da história do FIFA. Simplesmente o lance mais bugado da história do FIFA. Bom, com essa assistência a gente ganha mais uma assistência, né? A gente chega a 7, a gente está em primeiro lugar. A gente tem feito nosso papel jogando ali. O problema é que não está rolando o nosso time melhorar. Vou tentar repetir esse treino aqui, ó. O super chute. Pai, esse treino aqui é difícil, tá? Consegui aqui uma notícia melhor. Não consegui voar ainda, então vai ser isso. Com o empate, a gente ficou ali na décima posição ainda, né? Amargando essa posição terrível. Pelo menos a gente está de titular. E vamos pegar o QPR, né? O Queen's Park Rangers. E vamos ver o que vai dar. E começou, mano. Ó, o Queen's Park Rangers chegando. Driblou, cruzou atrás. Tira do jeito que deu ali. Boa, meu atacante. Ganhou uma. Vamos abrir esse jogo, ó. Boa bola. Desparar em velocidade. Tocou. Cruzamento. Tenta o voleio. Pegou o goleiro. Boa jogada. Boa jogada. Descanteio. Bola vai lá no meio da área. Tira a zaga. Vamos tentar um chute cruzado. Não seja fominha o quê. Vamos ver se é no gol, mano. Minha impressão é que é para fora. Acho que é no gol, hein? Tinha potencial. Descanteio de novo para o Suense. Cruzamento. Atrás. Tira de novo a zaga. Deixa eu ficar a bola. Dá uma brincadinha. Aí, brinquei e perdi, né? Brinquei e perdi a bola. Aí também é sacanagem, minha. Olha o Queen Spark Ranger chegando com camisa 10. Que bolão. Está impedido. Vamos lá, time. O time está jogando mal, hein? Não consegue criar muita coisa. Boa. Eu vou passar, hein? Ah, foi forte, mano. Era um passe mais fácil, velho. Nossa, o nosso time é muito ruim em tomar decisão, né? Não sei se vocês já notaram, mano. Mas sempre nos momentos importantes, num passezinho importante, numa bola que tem que tirar, o time erra, cara. É um time até que bem organizado, mas, nossa, peca muito nesses momentos. Final de primeiro tempo. Estão 0x0 jogando mais um jogo ruim do SwenCity. Recebe o Lucas aqui na ponta. Não vai dar. Não vai dar para ir, não. Espera passar aqui o lateral. Boa jogada. Vai, Manny. Se manda. Olha no meio ali, Manny. Tocou. Lá vem o SwenCity. Para fazer. A batida pegou o goleiro. Não perde. Escanteio mais um para o SwenCity. Quem sabe agora lá no meio da área. Cabeçada para fora. Mano, olha que bola foi essa. Deu certo ainda. Boa, 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 boa. Sim, mano, sim, mano. Isso. Cruzamento. Pirou e vai fechando. Escanteio. Mais um escanteio. Já perdi a conta, mas a gente não aproveita nenhum. Cruzamento lá atrás. Domina, solta o pé na cara do jogador. Gira. Desarmado. Olha só, mano. Tem que voltar lá de trás para marcar. Aí é mole, né? Aí não é mole, na verdade. Tira bem. Nossa senhora. Escanteio para os caras. Escanteio. Contra-ataque. Vamos ver se a gente aproveita. Conseguimos ganhar. Aqui a gente ganha. A velocidade é com a gente. Se manda. Não vai dar para passar, não. Vamos fazer a finalização. A batida. Gol. Aí vai. Aí vai. Na jogada característica. Na arrancada fulminante. Bota na frente e ninguém pega. E eu vou falar para vocês. Eu ia passar para o cara do 12 ali, mas ele se posicionou mal. É, vou para o gol. Bate bem. Faz o gol. E vai dando a vitória, por enquanto, para o Swain City. Pô, bola. Já parti, hein? Já parti. Já bota na frente. Se manda. Vamos gastar tempo, pelo menos. Vamos gastar tempo. Depois daquele gol que a gente tomou, a gente tem que certificar que a gente vai ficar com essa bola até acabar. É isso. Ah, acaba. A gente volta a vencer com o gol dele, né? Sempre ele. Sempre dando gol ou assistência. Impressionante. Vamos ver como é que ficou a tabela com essa vitória. Vitória rara do Swain City. A gente não conseguiu cumprir os objetivos. A gente sempre está perdendo pontos. Isso é chato, né, mano? Ah, eu até que é da hora, vai. Porque no outro FIFA eu acho que era muito fácil conseguir a confiança do treinador. Isso aqui você fica numa batalha eterna aqui, até que é legal. Oitava posição, 34 pontos. E olha que legal. O Conventry City não conseguiu se distanciar. Ele está dois pontinhos da gente. Isso que a gente patinou pra caramba no campeonato. Bom, o problema é que a gente não tem treino. Não vai dar pra levantar moral. A gente vai pro jogo agora contra o Conventry City. Ah, não, mano. É jogo chave. Só que a gente vai começar no banco. Ó, entramos aos 55 de centroavante. Vamos lá. Estamos entrando. Já pensou? Ah, não. A bola é deles. Como vai se posicionar o time agora? Ah, não. Nossa, Fischer. Vou ficar por aqui. Ia tentar puxar o contra-ataque, mas já vi que pode dar ruim. Tira daí. Não consegui escapar com a bola, não. Pressão dos caras. Fecha, 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 fecha pra fora. Boa bola no lateral. No Manning. Já toquei no meio. Boa jogada do time. Trabalha bem a bola. Escapou o Lucas. Vamos a ajeitar o corpo. Vai chutar aqui daqui mesmo. Chuta daí. Eu ia ajeitar o corpo, mas, mano, ele é meio durão pra ajeitar o corpo. Não ajeitou, não. Aí eu bati como dava. Ai, ai, ai. Que bola perigosa. Olha, eles vão chegando. Isso. Essa jogada é forte nossa. O treinador já botou a gente aqui de centroavante pra isso. Pra tentar puxar. Mas olha como eles ficaram, né? Ah, errou o passo. Era por cima, queridão. Era por cima, queridão. Enquanto a gente não conseguiu arrumar nada, né? O time não consegue ficar com a bola. Boa, bolão. Vou correr pra área. Não, filho. Tentei salvar e deu certo. Bora, Suense. Lá, ó. Virou bem, virou bem. Demorou pra cruzar. Ai, perdeu a bola ainda. Não é possível, mano. Boa. Não dá pra chutar. Olha a marcação dos caras, mano. Boa jogada de novo. Cruzamento. Vamos tentar brigar na cabeça. Não deu. O time de novo veio pela jogada aqui. Aérea. Tá impedido. Tá impedido. Encabeceou que nem a cara dele, né, mano? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa bola. Boa bola. Não vai dar pra chutar. A marcação deles tá muito fechada, mas muito fechada. Os caras chegando. Olha os caras chegando. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Tem dois aí. Ficou com eles. Impressionante. Dá tudo errado pra gente. Passe errado, velho. A gente consegue ganhar na velocidade. O cara acompanhou bem. Conseguimos escapar. Boa jogada. Vamos sozinho, né? Vamos sozinho. Boa jogada. Pra fazer. Bateu mal. Ele errou o chute. Ele... Meu Deus do céu. Me ajuda. Me ajuda, mano. Olha, mano. Levei a jogada sozinha ali, velho. Voltou pra gente. Jogo horroroso. O time não consegue jogar nos jogos chave. Eu falei pra vocês, cara. Quando é jogo chave. Jogo contra adversário que tá brigando com a gente. O time não desempenha bem. Impressionante. A gente perde uma moral gigantesca. O treinador também escalou a gente fora de posição. O que é triste. E ficamos na nona posição. Deixamos de encostar ali no grupo sonhado. Grupo G6. Bom, família. A notícia boa. É que... Pera aí. Desempenho do treinador. Eu não vou falar mal do treinador. Fechados com o professor. Não vou fazer o professor cair. Ele tem que melhorar. Mas, mano. Tamo junto no mesmo barco. Já falei isso no episódio passado, né? Aqui eu vou falar pra vocês. O negócio é o seguinte. Olhando aqui em calendário. A gente tá... Dezembro. Falta pouco pra acabar esse... Esse sofrimento desse time. Se tudo der certo. A gente vai sair desse Swensiri. Que não tá dando, mano. É isso. Hoje a gente teve aí o lance mais bugado. A história do FIFA. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Tamo junto e até mais.